Meu amigo, minha amiga, o tema de hoje é o casamento gay. Eu entendo que está havendo uma confusão, um equívoco muito grande da parte de legisladores, opinião pública e mídia. Agora, imagine duas senhoras, solteironas como se dizia antigamente, que amigas decidam viver juntas para que uma ampare a outra durante a sua vida e mesmo na doença e na velhice. Amigas, não transam, mas constituem uma unidade familiar. Uma dessas duas pessoas falece. É preciso que haja um dispositivo legal que as reconheça como família. É preciso que elas tenham o direito a constituir uma família, um casal, não forçosamente para relações sexuais, mas para que possam, inclusive, adotar crianças. Se essas duas pessoas, duas mulheres ou dois homens querem ter relações entre si ou não querem, é problema de foro íntimo. Eu não tenho nada a ver com isso, nem você. A questão é, a lei que permite o casamento de pessoas do mesmo sexo não deve ser chamado de casamento gay. Deve ser simplesmente casamento.